E a sala vermelha tá toda reformada, recebeu pintura nova, ar-condicionado, também tem leitos, são oito agora, e computadores. E a sala vermelha vai funcionar da seguinte forma, pra desafogar o pronto-socorro. Então pacientes que estão em estado mais grave, vem direto pra cá. Eles que tem um estado clínico pior, como AVC, infarto, também doenças respiratórias, vão poder serem atendidos mais rapidamente. Uma coisa boa agora, uma novidade, é o banheiro completamente adaptado. Tem cadeira de banho, então esses pacientes que estão em estado mais crítico vão aí poder receber esse atendimento com a qualidade melhor. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, eu tenho certeza que essa obra aqui é uma obra constante, isso não vai parar. As melhorias na saúde do Distrito Federal, elas vão ser constantes, e eu tenho convicção de que ao final de quatro anos de governo, nós vamos poder entregar uma saúde de qualidade pra população. Questão de meia hora me atenderam, aí logo após eu fui internado, fiquei internado. Fiquei nove dias internado e acabei de sair. O Jacuás não tá afogado, porque tem muita gente sendo atendida. A reforma da sala vermelha da clínica médica aqui do Hospital Regional de Santa Maria faz parte de um pacote de obras lançado no início do mês de setembro, com investimento total de um milhão e meio de reais, e que contemplou a reforma da cozinha aqui do hospital. Ainda estão em obra o bloco de emergência e o ambulatório. Todos os hospitais do GDF, eles já têm a sala vermelha. Nesse momento, as intervenções têm o objetivo qualificar esses ambientes, ordenar fluxos, entrar com projetos de intervenção, gestão da clínica, gestão do cuidado, prestar a melhor assistência, considerando as condições desses pacientes.